Olá meus amigos, tudo bem? Olha quem está aqui comigo, Rafael Sampaio. Hoje o Rafael veio aqui e aí ele gostou do modelo de bocal que acho que ele nunca tinha usado, né Rafael? Não, esse aqui eu não tinha experimentado ainda. Ele gostou do MR, né? O número dele é o 3. Aí eu falei, Rafael, fala um pouquinho pra gente, por que você gostou desse bocal? Aí eu pedi pra ele pra gente gravar esse vídeo, porque muitos de vocês perguntam pra gente, né? Do MR, como que é o bocal. Então, nada melhor do que o Rafael, falar um pouquinho da impressão dele e pode ajudar vocês a conhecerem esse bocal. E aí, Rafael, o que você disse? A borda dele é sensacional. É o que eu mais gostei de tudo. É a borda que encaixa, assim, você sente muita segurança. Quando você encaixa o bocal na boca, ele fica muito confortável. E o bocal mesmo é muito legal, muito gostoso de tocar. Esse aí você pretende usar ele mais pra cortar pesado? Esse aí é mais pra fazer apertado pesado, pra fazer mídia, né? Quando você tá tocando umas coisas na região mais agulha, né? Certo. De vez em quando a gente pega uma festa, um baile, um big band, que precisa fazer primeiro, apertado mais pesado de salsa, isso, tá? Isso aqui ajuda bastante, né? Então, tá aí com o bagulado de lá. Pessoal, esse é o MR, o nosso bocal de médio raso. Então, é um bocal que ele ajuda muito pra quem toca primeiro com o pé, mas não é um bocal extremamente raso, né? Que limita muito daí pra você usar só em algumas partes, né? É um bocal que dá pra variar bastante, né? Toca um pouquinho então, Rafael. Tá. Conta alguma coisa pra você. Vamos ver se aí, vamos agora também. Vamos ver se aí, vamos lá. Tá bem na minha vida pra você, assim, não é? É, não. Eu tava funcionando super bem com você. Eu gostei demais. O Laçã também tá... Agora é estudar pra me adaptar bem com ele, mas eu tô... A primeira sensação é muito boa. Legal. De ataque, de segurança. Você sabe que tá ali. É confortável. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Essa é a explicação dele, então, sobre o MR, tá? Se vocês quiserem saber mais, vocês podem até perguntar pra ele algum detalhe, né? O Rafael Sampaio, vamos falar com a gente aqui. Beleza? Obrigado, Rafael. Valeu, obrigado. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.